Resumo da novela, Nazaré, segunda temporada, capítulo 42. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nazaré, segunda temporada, episódio 42. Natália abdica da sua parte da herança e Rui reage mal. Gil pede ajuda a Nuno, alegando que não roubou nada, e que suspeita que Amélio fez com o intuito de o afastar de Ana. Nuno diz-lhe que podem ver as câmaras do hotel. Em casa do Silva, Sônia e Cris vestem-se, depois de terem feito amor, e começam a arrumar a confusão que deixaram na cozinha. Cris espreita a mala de Sônia, que despeja todo o conteúdo, para que ele veja que não tem comprimidos. Mal Cris sai, Sônia vai buscar um comprimido e toma-o. Nuno e Gil estão a ver as imagens das câmaras de vigilância, quando apanham o momento, em que Amélia tira o dinheiro da caixa. Gil fica revoltado e Nuno estupefato. Érica está de saída para o Luxemburgo, diz a Ana que vai pedir a Luiz para voltar, e que Dolores tem de compreender a sua posição. Ana despede-se da amiga e recebe uma SMS de Nuno a pedir, para ir ter ao hotel. No mercado, Glória está a falar com Dolores, enquanto lhe dá algumas ideias, que podiam implementar no mercado. Dolores confessa à amiga, que mandou Joaquim sair de casa, pois não é capaz de o perdoar. Na recessão do hotel, Joaquim fala com Natália e confessa, que as coisas entre ele, e Dolores não estão bem e Natália, tenta disfarçar a sua satisfação. Por sua vez, Natália diz-se cansada da guerra entre os dois filhos, e não queria ter de escolher entre os dois. Ana vai ter com Amélia ao restaurante, e confronta com as imagens do roubo do dinheiro no hotel. Amélia tenta dar a volta à questão mas Ana, muito revoltada, pede que se afaste dela e do hotel, pois não quer estar perto de pessoas assim. Amélia tenta explicar que apenas, a queria afastar de Gil por achar, que ele não é suficientemente bom para ela. Vani está chateada com Tony e Ismael, queixa-se da falta de atenção de Glória. Perante este cenário, decidem escrever uma música junto sobre desilusões amorosas. Gil vem de uma aula de surf, quando Ana se aproxima e lhe pede desculpa, pois já sabe que foi Amélia, quem orquestrou toda a situação. Gil confessa que não consegue estar chateado com ela, e que admira sua força e resiliência. Bernardo diz a Júlia, que não pode ir-se embora da Nazaré, enquanto a investigação estiver em curso. Júlia fica revoltada com ele, mas Bernardo considera suas atitudes suspeitas e acha, que Nuno devia afastar-se do caso. Nuno recusa-se a fazer tal coisa. Matilde vai ter com o genro Atlântida, e pede-lhe ajuda para reabrir o lar. Duarte está disposto a fazer tudo, o que estiver ao seu alcance, mas só depois de resolver a situação da herança com a mãe, e o irmão. No seu quarto, sozinha, Natália olha para recordações, que tem dos dois filhos e fica revoltada por chegar à conclusão, que terá de optar entre um, ou outro, não podendo cumprir o seu sonho de uma família unida, e feliz. Dolores está revoltada por Joaquim ir viver para o hotel, onde está Natália. Joaquim diz-lhe que não devia deixar de confiar nele, mas Dolores está irredutível, e diz que não o, quer ver mais ali em casa. Rui provoca Duarte quando Natália chega, e pede, encarecidamente, aos filhos para que se deixem de discussões, e desta disputa cega pela herança. Rui, é direto e diz à mãe, que não vai abdicar de nada do que é seu. Já estão todos reunidos, para decidir qual a divisão da herança de Antônio, quando Nazaré pergunta a Natália se vai cumprir com a sua palavra, ou se vai ceder a chantagens. Natália renuncia a sua parte da herança e Rui, muito revoltado, sai com Amélia atrás dele. Nazaré fica surpreendida com a atitude de Natália e Duarte, agradece a mãe o que fez. Já no hotel, Natália tenta explicar a Rui a sua atitude, mas o filho nem consegue olhar para ela, e diz-lhe apenas, que pode esquecer que ele existe. Joaquim conforta Natália, que chora desesperada. Nazaré e Duarte fazem um brinde, e esperam que agora Rui, finalmente, os deixe em paz. Duarte acha que tem de ser cautelosos, e aguardar pelos seus próximos passos. Rui, está na clínica, muito nervoso, e faz uma chamada dizendo, que Érica tem de ser substituída. No restaurante, Ismael e Vânia terminam a música, e ela até se emociona. Tony comenta que a música não vale nada, mas Vânia acha que é perfeita. Chegam todos à casa de Matilde e desaustos por causa do trabalho comunitário. Matilde sai sem falar para João, que fica desanimado e ermelinda, diz que tem de inventar um plano, para salvar a relação dos dois. Duarte, Bernardo e Olivia falam sobre Rui, e sobre todos os problemas que tem causado. Duarte pede ajuda do primo para reabrir o lar. Natália desabafa com Joaquim, no bar do hotel, e diz-lhe estar arrependida, pelo que fez a Rui, mas também não quer por em causa, a sua aproximação a Duarte. Natália está perdida e Joaquim, tenta dar-lhe algum consolo. Natália desabafa com Joaquim, tenta dar-lhe algum consolo. Natália desabafa com Joaquim, tenta dar-lhe algum consolo. Natália desabafa com Joaquim.